Orações, flores e as músicas do ídolo. Muitos fãs anteciparam a visita ao túmulo de Cristiano Araújo. Pessoas vieram inclusive de outros estados. Liliana, por exemplo, saiu de Fortaleza. A minha família era contra, os meus pais, o restante da minha família, mas o meu marido me apoiou para estar aqui. Então o apoio dele para mim foi essencial. Enquanto eu não estivesse aqui, que era a minha vontade de estar na terra do Cris, onde ele foi reconhecido, onde tudo começou na vida dele, eu não ia sossegar. Vanderleia veio de Vitória, enfrentou horas de avião e também de ônibus. Duas conexões, uma com atraso devido a maus tempos. Chegamos em Brasília, era oito horas da noite, fomos pegar um ônibus para cá, chegamos aqui, era uma e meia da manhã. Fomos para o hotel ainda. Então foi um cansaço corporal, porque dar alma para a gente foi como se estivesse lavando, sabe? Todas se emocionaram ao chegar perto do túmulo. Assim, sem explicação. Não tem como dimensionar o sentimento, a sensação de estar aqui agora, de passar por tudo isso. É difícil. Para mim, era preciso eu vir aqui. Como eu não pude vir no velório e tal, eu acompanhei desde o início, tudo como aconteceu. Foi aqui que começou. Então eu precisava vir aqui, entendeu? E não tem como, me emocionei mesmo e me emociono sempre, que é para falar de Cristiano Araújo. Bem ali perto, está enterrado outro ídolo da música sertaneja. Cristiano foi enterrado no mesmo cemitério que Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Eles morreram, claro, em anos diferentes. Mas o dia do mês foi quase que o mesmo. Leandro morreu no dia 23 de junho de 1998. E Cristiano, no dia 24 de junho do ano passado. Valdene veio com o primo Paulo, trazer a filha para homenagear Cristiano. Foi assim que ela aproveitou para ir até onde Leandro está. Fã do Leandro, gostava das músicas dele. Amava, sempre amei. Tenho todos os CDs dele, disco, tem tudo lá guardado, tem poster deles também. Sempre gostei dele. Eu sempre gostei das músicas dele, tinha aquela pensão de ter aquela vontade de vir aqui também no túmulo dele. Voltando aos fãs de Cristiano, um ano parece ontem, quando o assunto é a falta que ele deixou. O carinho também é estendido à namorada Alana, que morreu no mesmo acidente de carro, na volta de um show em Itumbiara. E as lágrimas, para muitos, ainda são mesmo inevitáveis. A gente não acredita, né? Cada dia que passa, mais dói. Vai doendo, doendo e não acaba. Só medo.